Olá meus amigos do Youtube Estamos gravando um vídeo para vocês Para mostrar um pouco do nosso trabalho Aqui quem está falando é Walter Ribeiro Senhor Valdir Nós estaremos fazendo o nosso trabalho Até o final do dia Tudo para a glória do Senhor Jesus Não é Valdir? Amém E nós vamos estar cantando Para vocês já uma canção Que vai estar já em nosso CD E lembrando que esse é um abenço Na vida dos nossos irmãos Nós posso sentir alegria no coração das pessoas Que vai escutar esse CD Amém Escutei Outra vez Estude joelhos dobrados Mas obrigada Eu quero estar do teu lado Outra vez Entrega o meu coração Toma conta de mim Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Todos os dias Da minha vida Eu quero seguir Eu quero sentir Tua companhia Em todo momento Por onde eu vou Por onde eu vou Eu vou te adorar Te agradecer Te agradecer Te agradecer Meu Senhor Outra vez Outra vez Entrega o meu coração Toma conta de mim Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso Por onde eu vou Por onde eu vou Eu vou te adorar Te agradecer Meu Senhor Meu Senhor Todos os dias Eu vou te agradecer Da minha vida Eu quero seguir Eu quero sentir Tua companhia Em todo momento Por onde eu vou Eu vou te adorar Eu vou te adorar Te agradecer Meu Senhor Eu vou te adorar Te agradecer Meu Senhor Eu vou te adorar Te agradecer Agradecer a quem, irmão? Jesus, irmão Amém Meu Senhor Amém